Olá então, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos ensinar a fazer esta maquilhagem. Uma maquilhagem assim glitter e nada que eu já não trazia há bastante tempo aqui para o canal. Portanto, antes de irmos para o vídeo e de eu vos mostrar o produto que eu utilizei para fazer, já deixei aqui embaixo o vosso like se vocês gostam deste tipo de maquilhagem. Bem gente, vamos então começar a nossa maquilhagem. A minha ideia hoje é fazer uma maquilhagem mais carregada, usar talvez uns glitters. É um tipo de maquilhagem que eu já não faço há bastante tempo. Eu antes trazia aqui para o canal umas maquilhagens assim com glitter e mais carregadas mas eu meio que deixei isso de lado e tenho trazido umas maquilhagens mais simples, mais dia a dia. Algo que está bem em mal e que é muito mais comum de nós vermos, mas vos apetecia realmente fazer alguma coisa a mais. Eu limpei a minha pele já há algum tempo, por isso eu vou pegar num algodãozinho e vou pegar nesta água de rosas da My Label para limpar o meu rosto. Porque eu ainda não fiz hidratação não fiz nada, vou fazer isso com vocês. Até porque eu quero utilizar a base daqui com Milana a base matte. Que eu sinceramente gente, eu não sei se eu gosto dela ou não. Eu só usei uma vez e no dia eu achei muito seca. Então hoje eu quero fazer uma preparação a mais na minha pele. Eu gostei da cobertura dela, quero fazer uma preparação a mais, uma maior hidratação que é para nós termos um melhor resultado com ela e eu ver como é que é a duração e tudo mais isto porque depois eu vou sair e tirar algumas fotos com esta maquilhagem. Vamos começar então pela hidratação dos lábios. Vou estar a utilizar este batom da Label. Ele é o original e é o que eu sinto que hidrata realmente mais os meus lábios. Como eu já comentei com vocês, eu já comprei aquele com coirinha. Eu gosto para o dia a dia porque dá uma coirinha a mais nos lábios mas realmente para deixar os lábios hidratados, este aqui é o que eu mais recomendo. Nos olhos eu vou começar por aplicar este cremezinho de olhos da Ciena. Eu ainda estou em fase de testes com ele. Uma coisa que não me agradou muito é o cheiro dele. É assim não é um cheiro muito agradável e vocês sentem mais mesmo é depois de o espalharem no rosto, sabem? O vosso dedo fica com um cheiro esquisito e sinceramente eu acho meio estranho mas o creme eu acho que gostei porque a pele absorve rápido e realmente esta área fica bastante hidratadinha. Então até agora estou a gostar do produto ainda não tenho bem acertido da minha opinião relativamente a ele mas o cheiro realmente não me agrada. No rosto eu vou aplicar este cremezinho de face que é da Kiko Milano. Ele promete dar uma viciosidade a mais ao rosto. Ele meio que tem umas partículazinhas de brilho mas muito levinhas, sabem? Muito levinhas a mesma. Vocês ficam realmente com a pele radiante mas também é um produto de fácil absorção do rosto. Hoje eu quero deixar a minha pele realmente super cuidada e bem bem hidratada por causa da base como eu já já tinha dito. E é muito importante gente vocês aplicarem os cremes mais levinhos primeiro no rosto para absorver mais rápido e deixarem os mais grossinhos para o final. Vou deixar a pele absorver este produto durante dois segundinhos é mais do que o suficiente para a pele absorver e depois então vou continuar a passar os hidratantes. A pele já absorveu e eu consigo ver aqui assim uma viciosidade sem a minha pele estar peguenta ou algo desse género. A pele fica muito bonita com este creme. E a seguir eu vou estar a aplicar este creme de rosas no meu rosto. Ele foi-me oferecido e não sei onde é que vocês o podem encontrar para comprar nem nada disso mas eu tenho gostado bastante de utilizar tanto de manhã como à noite para cuidar do meu rosto. ele é um creme mais levinho e como eu não tinha nenhum é super super bom. Então eu vou aplicar eu não vou estar a aplicar uma camada muito espessa do produto também porque nós estamos a fazer várias camadas de outros produtinhos. E assim gente este tipo de preparação é muito importante e como vocês podem ver eu que tenho pele oleosa faço este tipo de preparação com bastantes cremes e era uma coisa que eu não fazia até bem pouquinho de tempo e eu comecei a fazer agora e realmente muda o aspecto da base, sabem? Deixa a vossa base muito mais bonita e apesar do vosso o rosto ficar oleoso não fica tão oleoso porque a pele já está hidratada não fica oleoso tão cedo e a base não fica com um aspecto tão feio com a oleosidade no rosto claro que isso vai depender bastante da base que vocês estão a utilizar. vou ainda aplicar um pouquinho do creme da Nivea nos meus olhos e nariz vou aplicar mais assim no cantinho do nariz que é uma área que normalmente fica bem fina no meu rosto e aplicar aqui o creme mais nas olheiras nesta área realmente mais escura e onde eu tenho mais linhas onde normalmente o produto acumula mais porque quando ele acumula fica tipo feio e se eu tiver a pele hidratada não fica tão estranho, sabem? e também porque é uma área que eu tenho sempre bastante cuidado e tento selar muito, muito, muito então quando vocês colocam muito pó em cima da pele seca fica feio e como nós hoje vamos trazer uma base bem sequinha precisa ter cuidado feito isto agora temos que deixar a pele realmente absorver todos estes produtos para nós aplicarmos o primer e começarmos realmente a maquilhagem agora que a pele já absorveu parte destes produtos eu vou aplicar o primer eu vou estar a utilizar este primer de poros da Catrice e eu vou aplicar só um bocadinho dele aqui assim no meu nariz que é onde eu tenho realmente uma maior concentração dos meus poros eles são mais abertos e eu sinto realmente que este primer faz diferença ele deixa o meu nariz bem bonitinho com um aspecto super cuidado como se o meu nariz fosse assim perfeitíssimo como se a minha pele fosse lisinha e agora vamos começar então a make como hoje eu quero fazer um olho mais carregado eu vou começar por fazer a sobrancelha e o olho e depois então a pele que é para se cair alguma coisa nós conseguimos limpar eu vou começar então por este corretor que ele é amarelado é a cor 01 ele é daqui com o Milano e eu vou só dar um pampzinho na minha mão já é mais do que suficiente para os dois olhos e eu vou aplicar aqui assim tanto na parte de cima como na parte de baixo ele é assim bem líquido bem translúcido ele só realmente atenua aquele tonzinho mais roxinho das olheiras assim gente eu encontrei este produto nos saldos e eu adorei simplesmente adorei ele é muito bom vou dar assim uma espalhadinha com a esponjinha para absorver um bocadinho do excesso e vou então preencher a sobrancelha eu vou começar com esta pomada de sobrancelhas que é da Primark a minha cor é Dark Brown e eu vou com este pincelzinho chanfrado bem fininho ele é da Happy Makeup eu comprei no AliExpress eu não sei se exatamente este seria uma marca ou algo desse género também não tenho aqui nenhuma referência de qual é o número do pincel mas ele é muito bom ele é bem fininho então dá uma precisão enorme para preencher a sobrancelha agora é para intensificar o final da minha sobrancelha porque hoje como vamos fazer um olho forte eu quero também uma sobrancelha bem marcada eu vou estar a utilizar este trio que é também da Primark que assim gente valeu muito a pena eu paguei 50 centimos por ele a minha cor é médium e o preço original era de 2,5€ e assim gente tem um tozinho para vocês eliminarem a baixa da sobrancelha tem também uma pastinha ela não é tão boa como a outra mas é mais escurinha então às vezes dá jeito e tem também uma sombrinha hoje eu vou estar só realmente a utilizar a sombrinha agora então vamos passar para o corretor o corretor que eu escolhi para utilizar hoje foi este aqui da Maybelline que é assim um corretor muito muito bom que eu gosto bastante e eu vou então aplicar aqui assim na minha pálpebra superior apenas para nós começarmos a fazer o nosso olho vou espalhar com esta esponjinha pequenina eu gosto muito dela eu comprei no Pingo 2 e ela é muito boa ela não absorve muito o produto sabem e agora então vamos começar a maquilhar o olho eu vou estar a utilizar esta Rock Metal que eu comprei no AliExpress eu já fiz aqui o teste e a primeira vez que eu utilizei eu achei fantástica e eu já vou começar com esta sombrinha a Burgundy vou pegar com o pincel de esfumar preciso assim que ele é mais fechadinho e vou fazer a aplicação aqui estou a aplicar assim com batidinhas no meu côncavo e com o pincel maiorzinho eu vou pegar nesta sombra que se chama Camel e vou começar a esfumar este tom tirar bem o excesso e vou começar a esfumar tudo por último vou pegar nesta sombra Kaki que é assim um tonzinho de pele mas puxado para o amarelado com o pincel de esfumar assim mais soltinho para esfumar realmente esta última sombrinha para a pele e para selar esta parte rente à sobrancelha como vocês puderam ver gente super rápido e fácil de fazer e já temos aqui um olho super intenso vou ainda pegar num bocadinho desta coisinha que se chama Misty e no Black e vou juntar os dois para dar uma intensificada a mais aqui assim no meu olho não vou pegar neste o ti eu não sei são bem parecidas tanto esta como esta são bem bem idênticas já vou iluminar após tenho a sobrancelha vou estar a utilizar este 3 em 1 da D-Dona a minha cor é a 2 para iluminar o meu catinho interno eu trouxe esta paletinha da Essence que eu já não utilizava há bastante tempo ela é a 0 2 e eu vou utilizar uma misturinha destes 2 tons clarinhos e eu vou colocar aqui assim para já começar a fazer o olho e colocar também aqui no catinho interno assim gente até agora a sombra não caiu o que é muito bom e eu vou utilizar este tonzinho daqui no resto da palpa eu já comentei com vocês estes são tons extremamente macios e cremosos agora vou colar uns glitters no olho eu trouxe estes glitterzinhos pequenininhos de unha cor de rosa eu não entendo que vocês usarem no olho porque são partículas mais grossas e podem entrar dentro do olho e magoar e vou utilizar a cola de pestanas postiças para colar os brilhantes bem gente eu dei aqui um jeito eu tentei colar com a cola de pestanas e eu tentei fazer uma pastinha ficou meio esquisito eu acho que eu devia ter feito uma base maior quando eu apliquei com um pincelzinho a pastinha meio que foi tirando a sombra eu tentei dar aqui um jeito não está com o melhor acabamento do mundo assim de longe o efeito está bonito e isto é interessante porque senão está realmente as partículas de brilho maior mas de perto o acabamento não está lá essas coisas não era bem isto que eu queria mas também como eu não vou tirar fotos mesmo à maquilhagem vai ser mais fotos de longe e tal vamos dar seguimento eu aproveitei também para limpar aqui a parte de baixo que tinha caído alguns brilhantinhos e agora vamos começar então a fazer a pele vou começar então com o corretor que nós utilizamos na parte de cima eu vou aplicar aqui assim na parte de baixo é importante hoje deixarmos a pele bem bem feitinha já que o nosso olho hoje é mais perdido mais escurão eu vou aplicar assim meio que em uma forma triangular já para deixar o meu rosto mais clarinho abaixo dos olhos e já vou fazer a aplicação da base vou deixar vou deixar este corretor aqui assentar um bocadinho enquanto eu faço a aplicação da base eu vou estar a utilizar este aqui daqui com o Milano ela é a base matte minha cor é 04 e assim gente a textura desta base é bem estranha como se ela tivesse pó na composição só bem é muito sequinha e vamos então aplicar vou descer aqui bem que eu acho que ela está um bocadinho clara neste momento para mim isto também porque já apanhei algum sol a minha pele me ordenou eu acho que eu meti aqui base demais até acho que não era preciso tanto vou contornar aqui a minha sobrancelha para lhe dar acabamento e assim gente a textura desta base realmente é muito estranha porque não é como se fosse uma corrida contra o tempo e ela secasse muito rápido é que vocês aplicam e é como se ela já viesse seca sabem é muito estranho eu pelo menos acho muito muito estranho vou espalhar o resto do corretor aqui com a esponjinha mais pequenina e assim gente mesmo eu tendo aplicado um montão de produtos hidratantes a minha pele continua feia é tipo a base deixa a minha pele feia ponto final vou contornar no meu rosto começo com este quinteto da yes love a minha cor é 02 vou usar então um tonzinho mais escuro para escurecer as extremidades do meu rosto para dar pelo menos uma basezinha para o cotone que depois nós vamos fazer em pó já que como eu já disse esta base está um pouco clara vou tocar um pouco de corretor no meu nariz porque a sério a base ficou muito feia no meu nariz muito feia mesmo eu gosto de bases sequinhas bases mate mas esta realmente é um exagio vou iluminar com o iluminador líquido da W7 eu vou aplicar apenas nas minhas maçazinhas do rosto até porque hoje na nariz nós não vamos estar a aplicar muitas coisas já que ele está bem feinho e nós não queremos acentuar esse aspecto feio vou espalhar aqui com a esponjinha pequenina mesmo e vou começar então a selar a minha pele com os produtinhos em pó vou começar com um blush vou estar a utilizar este 08 da Biocura e vou então aplicá-lo aqui nas minhas maçazinhas e arrastar para trás por cima dele eu vou então aplicar o blush desta paleta que eu vos mostrei há bocado da dedona que eu utilizei o iluminador eu vou pegar no blush para tornar esta área do meu rosto mais iluminada ele não tem muito fundo de cor é mais um fundinho de brilho só vou contornar primeiramente com este pózinho da Biocura ele é o pó compacto na cor 02 como ele é um pouquinho mais escuro do que a minha pele dá para nós escurecermos aqui a extremidade do rosto já que hoje nós estamos um pouquinho brancas e depois então vou utilizar este aqui da Kioma na cor 13 só para nós contornarmos realmente as maçazes do rosto e deixarmos esta área mais marcadinha vou só passar um pouquinho com o pincel sujo no nariz para selar a pele vou estar a utilizar dois pozinhos que eu gosto bastante é este pó translúcido da Letícia na cor 33 e este pó compacto na cor 1 da dedona vou pegar com a própria esponjinha que veio aqui vou começar a selar e depois então com a esponja eu pego no pó compacto e selo direitinho todo todo o rosto com os pincel sujinhos já estou aqui assim uma retocada né gente e uma esfumadinha a mais e como vocês podem ver se notam um brilho rosado super esfumado e eu tenho gostado bastante desse efeito e eu vou utilizar o iluminador desta paletinha da Douglas que eu tenho estado a utilizar como espelhinho ele tem um brilho mais dourado e ele combina muito bem com a minha pele ele tem um efeito mais natural ele aparece super bem mas não fica assim super forte também não marca muito a textura que é muito importante e da pele é só agora então eu vou fazer a parte inferior dos meus olhos vou começar por utilizar esta sombrinha da Kiko Milana a cor dela é 02 e eu vou utilizar na minha linha de água como se fosse um lápis prateado e em baixo o que eu vou fazer é muito simples eu vou pegar nesta sombrinha a burgundy e vou aplicar rente aos cílios cuidado para não cair muita sombra e não estragar o olho inteiro hoje vou puxar bem para baixo as sombras porque eu quero assim um efeito de olhão e vou meio que esfumar com este tonzinho mais clarinho o nome da sombra é Kaki com esta sombra bastante clarinha ela apaga bastante a outra então o que eu vou fazer é construindo camadas até eu conseguir realmente atingir aquele efeito que eu quero mas um efeito esfumado e acabamos o olho eu vou só fazer um eyelinerzinho com esta lana daqui com Milano um eyelinerzinho não um eyelinerzão agora eu vou só aplicar o rímel e os cílios postiços e já volto aqui para nós concluirmos a maquilhagem bem gente já colhei os cílios postiços como vocês podem ver dá uma super diferença no olhar falta-me aplicar o rímel na parte inferior mas eu estou assim meio sensível vou deixar essa parte mais para depois e vou então aplicar este gelzinho de sobrancelhas que é da Essence vou deixar as sobrancelhas limpinhas e no sítio certo vou passar para o lábio vou começar por contornar a minha boca com este lápis da Essence ele é um lápis de boca na cor 02 nude painting por cima vou aplicar este batonzinho é um batom da Essence e a cor dele é a 05 ele é assim um nudezinho e por cima e por cima eu ainda vou aplicar este glossezinho também da Essence ele é o shine, shine, shine a cor dele é a 06 bright on olha cá só no centro do lado bem gente e foi então assim que ficou a nossa maquilhagem eu gostei muito realmente do resultado final eu já não fiz um olho assim tão brilhante há muito tempo e o resultado ficou incrível a pele não ficou tão boa como eu gostaria mas é realmente a base que não me agrada tanto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês gostarem deste tipo de vídeos e deste tipo de maquilhagem deixem aqui em baixo nos comentários deixem também o vosso like eu vou deixar aqui ao lado o meu último vídeo que é para vocês assisterem não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau